Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Roda de Conversa. É o Facebook e o GNT, numa parceria inédita para promover e abrir o debate sobre assuntos importantes e super atuais. E tudo isso em três episódios. Quero apresentar as pessoas que estão aqui comigo nesse encontro, a cantora e apresentadora do Saia Justa, Gabi Amarantos, a blogueira e influencer Magá Moura, a administradora do grupo Feminismo Negro Mulherismo, Mariana Olisa e a administradora do grupo Mulher que Empreende, Mônica Oliveira. Hoje o tema é Eu, Tu, Elas e por isso juntamos essas mulheres incríveis para falar de vários assuntos, inclusive o que diz, por trás de uma mulher incrível, tem uma luta infinda. Afinal, como diria Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso é forte, né gente? Entra nessa roda de conversa que começa aqui e continua nesses dois grupos maravilhosos do Facebook, representados por Mariana e Mônica. E por isso eu já começo perguntando para vocês duas, como grupos do Facebook formados por mulheres podem mudar a sociedade e ajudar no empoderamento feminino? O meu grupo é sobre mulheres que empreendem e eu acredito que o empreendimento feminino ele é muito solitário. Então, um grupo de mulheres que se apoiam, uma ajuda a outra a ter mais liberdade, uma ajuda a outra nas suas necessidades, nas suas dúvidas, porque eu brinco que no começo do empreendedorismo é o exército de um homem só, no caso de uma mulher só, que é ela que faz um pouco de tudo. Então, tendo um grupo que se apoia, tem a questão da sororidade, tem a questão do apoio mútuo, tem a questão de consumir tanto serviços quanto produtos de mulheres. Então, é uma rede realmente de apoio que ajuda bastante nesse empoderamento feminino, porque empreender também é um empoderamento, é uma forma de se empoderar. Então, eu acredito que é essa rede de apoio que dá suporte mesmo para as mulheres. O nosso grupo de Facebook, Feminismo Negro, Mulherismo, ele tem dois pilares principais. O primeiro é dar apoio em situações que possam passar com essas mulheres que estão no grupo, e o segundo também é poder criar um espaço saudável para o crescimento intelectual dessas mulheres. Então, a gente está conversando de várias coisas, desde questões muito pequenas, muito subjetivas sobre a vida pessoal de cada uma delas, mas também questões muito macro, política, atualidades, muitas coisas que podem estar passando no Brasil e até no resto do mundo, e a gente leva para o grupo para poder estar debatendo isso, e daí tirando reflexões, aprendendo juntas. Gabi, fala aqui para mim, se empoderar é também saber domar as amarras físicas e mentais com as quais lidamos desde crianças. Como fazer isso? Ah, é um processo que leva um tempo, Carol. E eu acho que eu comecei esse processo muito cedo, de se libertar dessas amarras, amarras físicas, amarras espirituais, amarras que o padrão impõe na gente. Eu acho que o que é mais importante a gente saber é que é uma coisa que a gente sempre vai estar fazendo. Então, você não se liberta dessas amarras de uma hora para a outra. Tem dias que eu também me sinto amarrada, me sinto presa, aí eu vou lá, pego a minha boa tesoura e corto as amarras. Acho que sempre eu vou estar nesse processo. É muito importante a gente entender que é um fomento diário. Então, às vezes, uma foto que você coloca na rede social que te liberta, eu acho que da feita que você coloca um esmalte vermelho que você nunca usou e você sente liberdade nisso, você pensa, caramba, mas eu também podia começar a ler uns livros para me sentir mais livre. Eu também podia entender o meu poder, que é através do voto, de eleger pessoas que me representam. Então, eu acho que a beleza é um grande portal de liberdade para a gente começar e chegar naquelas manas que não sabem nada sobre o feminismo. Eu acho que isso que é mais importante. E a Magá tem muito isso, ela é muito inspiradora com essa coisa da moda. Eu já chamo de estilo livre, estilo solto. Quando eu vejo uma coisa muito linda, muito brilhosa, eu já falo, olha que Magá. Magá, fala aqui para mim como a moda pode transformar o jeito que o mundo olha para você. Ai, amiga, eu amei muito o jeito Magá. Eu acredito sim. Acredito muito, até aproveitando o que a Gabi falou dessas nossas amarras, né? Não é algo que a gente encontra o momento e se desamarra, né? O meu processo, principalmente de expressão, de autoexpressão, de usar a moda para colocar a minha personalidade, a minha ancestralidade para fora, foi um momento de cortar amarras também, né? Além de cortar amarras, de cortar cabelo, porque como a maioria das mulheres negras, nós passamos por esse processo da própria sociedade colocar a gente dentro dos padrões, da gente tentar se adequar a isso, principalmente mulheres negras na nossa faixa etária, da gente ir alisando o cabelo e de repente tem o corte químico, e de repente a gente quer fazer a transição, enfim. Quando a gente vai se reconectando novamente com o nosso próprio eu, né? Com o ser mulher negra. Então, tudo começou com a minha questão capilar. Quando eu tive que passar por esse processo, eu descobri as tranças que me conectaram ainda mais com a minha negritude, que me conectaram ainda mais com o meu poder feminino, e a partir daí eu fui me expressando cada vez mais, e mostrando o meu lado da moda, né? O meu lado de estilo, que é colorido, que é brilhoso, que é alegre. E eu acho que a moda tem um poder muito grande como expressão política, não só da nossa história, mas também da nossa valorização como um todo, como mulheres negras. Eu queria saber, Mariana, quais os questionamentos recorrentes no grupo do Facebook? São vários. É realmente um leque de questionamentos enorme. Desde questões mais sérias, políticas, questões que podem estar passando atualmente no Brasil, notícias, notícias com relação ao mundo, até questões muito subjetivas, como por exemplo, ai, passei por uma situação estranha no trabalho, não sei se eu estou sendo sensível, mas eu achei que foi racismo. Isso aqui que aconteceu foi racismo? E ai, o pessoal, as mulheres vão lá comentar, dar opinião, e ai, a gente vai construir também um pensamento, né? De como que a gente vai lidar com essas situações que podem passar na vida real. E no meio do empreendedorismo, quais são as questões mais recorrentes no grupo de Facebook? Então, cai também várias questões, tanto pessoais quanto profissionais, né? Não é por ser um grupo de empreendedorismo que elas acabam fugindo do lado pessoal. Porque o que acontece? A gente é uma coisa só. Não existe, por exemplo, a Mônica profissional, a Mônica filha, a Mônica amiga, existe a Mônica. Então, as questões das pessoas, elas acabam interferindo muito na questão pessoal e profissional. Por exemplo, gestão de tempo. Como que eu faço para dar conta da minha vida profissional, para dar conta da minha casa, para dar conta dos meus filhos, né? Tem as questões também da liberdade financeira, que a gente falou agora há pouco, que é uma questão de autonomia, delas realmente serem libertas. Então, muitas questionam ou postam ou divulgam questões sobre autonomia financeira, né? E as questões pessoais também, de autoconhecimento, as questões de como gerir um próprio negócio, ou como gerir a própria vida. Então, as questões pessoais e profissionais, elas acabam se complementando bastante. Muito legal o que a Mônica falou sobre... Eu não tinha chegado nesse ponto de reflexão, e olha como é legal a gente sempre trocar ideia em grupos, né? A gente ter essa troca feminina de conversas e tudo mais. Sobre como a autonomia financeira nos leva a outros lugares, né? Com a minha autonomia financeira, eu consegui comprar minha casa própria, e agora já estou colocando outros projetos em andamento, que é a minha marca. Enfim, é muito legal ter essa troca, assim como a gente está tendo aqui, porque cada dia novo é um aprendizado novo, e a gente vai, pelo menos eu vou tentando colocar isso na teoria ou em prática dentro das minhas redes sociais, para que as meninas se inspirem cada vez mais, e possam seguir avante aí como a gente faz. Gabi, eu vou te falar, eu amo suas postagens. Eu fico assim bem empoderada, eu corro olhar minha bunda. Eu falo isso, essa é a minha vida. A autoestima é a chave do empoderamento, né, Gabi? Com certeza, Carol. Eu acho que, na verdade, é um molho com muitas chaves, porque a gente tem que pensar no empoderamento, não só através da autoestima, da beleza, mas a gente tem que pensar no empoderamento. Que todos vocês falaram, eu ouvindo vocês falando, eu fiquei pensando, cara, como eu seria uma pessoa diferente se eu tivesse crescido com um grupo de Facebook como o que a Mariana faz, o que a Mônica faz, se eu tivesse tido uma Magá para me inspirar, uma Carol para me inspirar, quando eu era adolescente. Então, hoje, essa representatividade que a gente não teve, a gente pode levar para as pessoas. Porque é como se não pudesse, a mulher não pode... Qual é o problema de tirar uma foto com o rabetão ali, para o sol? Qual é o problema? E a Gabi, ela tem essas fotos maravilhosas e sempre tem alguém que vai ali dar uma alfinetadinha. Ai, você é tão maravilhosa, não precisa disso. Mas escute, é justamente por ser maravilhosa que você tem essa liberdade. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que vem muito disso também, de mostrar para as pessoas que eu sou um ser humano e que eu tenho defeitos. Então, eu tenho celulite, sim. Eu tenho minha gordurinha localizada, sim. Eu tenho as minhas estrias, eu tenho as minhas marcas, mas elas me fazem ser especial. Então, postar uma foto onde eu estou exercendo toda a minha liberdade, não só de, na minha rede social, fazer o que eu quiser, mas mostrar para outras pessoas, principalmente para outras mulheres, que elas também podem, que a gente pode se libertar desse outro pilar que também acho que está embaixo, que dá base para o machismo, que é o padrão. Eu acho que é muito eficaz. Então, às vezes, uma foto de biquíni com celulite ajuda aquela pessoa a se libertar e a entender que ela também pode. E vai continuar tendo muito rabetão, sim. Vai continuar tendo muita celulite, sim. Muito empoderamento, sim. Muita rabazônia, sim. Eu amo rabazônia, gente. Eu amo. Eu vou tatuar esse nome. Eu me identifico muito com a questão da Gabi quando ela fala da questão que ela passou, o preconceito que ela passou também em relação ao corpo. Eu passei por isso. Quantas vezes eu não escutei? E escuto ainda. Como você tem um rosto lindo. Por que você não emagrece? Isso é enlouquecedor. E aí, uma das formas de me aceitar foi que eu virei modelo plus size. Então, além das outras coisas que eu faço, quando eu engordei mais do que... Eu nunca fui magra, mas quando eu tinha engordado um pouco mais, eu não me aceitava. Eu fui lá e fiz um monte de foto. Aí eu olhei e falei, caramba, eu só estou junta. Ficou bom, ficou bonito. Comecei a levar em agência. E trabalho até hoje. Uma das coisinhas que eu faço como modelo plus size foi a forma que eu encontrei de me aceitar. Foi a forma que eu encontrei de me valorizar, de olhar para mim com outros olhos. Maravilhosa, modelo plus size, o setor de grupo de Facebook, palestrante, empreendedora, e criadora da própria vida. Adoro. Maravilhosa. Meninas, eu estou com uma pergunta aqui da Natália Feliciano no grupo Mulher que Empreende. E ela pergunta o seguinte, o que vocês acham sobre rivalidade feminina dentro do mundo corporativo? E se vocês pensam que um dia isso pode acabar? Realmente foi uma construção, né? Foi como conveniente falar para as mulheres que elas eram rivais. Em algum momento da história, não vamos entrar em detalhes, mas, ai, os homens, olha como eles são legais todo o tempo. São tão maravilhosos os homens, né? Que defeito eles têm. É bonito, né? E agora a gente está tendo essa oportunidade de desconstruir esse conceito de que as mulheres, elas têm que ser tão inimigas assim. Não julgar, porque o julgamento também muitas vezes vem da gente. E hoje em dia também tentar, com um trabalho é mais difícil, mas tentar buscar círculos de mulheres onde eu sinta que tem essa preocupação com essa desconstrução. Com essa preocupação em estar construindo uma nova maneira de se relacionar com as outras mulheres. Muito legal isso que a Mari falou, que é isso, né, gente? A gente não é mais boba, a gente sabe que essa parada foi construída para que a gente brigue uma com a outra, mas eu acho que a gente tem que começar também a ter esse entendimento e, através desse entendimento, partir para a ação. Então, eu comecei a pensar muito do meu ponto de vista, o que eu posso fazer para desconstruir isso? E aí eu mudei a minha equipe toda, a minha equipe técnica, desde a hold, a técnica de som, de luz, toda feminina. Eu nunca tinha trabalhado com uma equipe toda feminina, eu sempre cantei em bandas em que eu era a única mulher. E engraçado que eu nunca tinha percebido isso. E essa ficha caiu uns dois anos atrás, aí as minhas musicistas, hoje eu tenho uma equipe de musicistas, guitarrista, DJ, dançarinas, com mulheres, com mulheres trans, porque mulher trans é mulher também. Eu, agora, como nova empreendedora, eu comecei a ser empreendedora quando eu larguei o mercado corporativo para me jogar nesse trabalho de redes sociais. E agora que tenho uma marca, também o meu foco é contratar mulheres, desde o começo, desde que eu contratei duas consultoras para começar a colocar o projeto para andar. E, obviamente, vou ter que contratar mais mulheres, né? Porque eu não falo, né? Ai, pessoas. Ou eu vou contratar LGBTQ+, ou eu vou contratar somente mulheres. Eu acho que todas nós... Eu estou que nem tu, amiga. Passamos por esse processo de imaturidade, né? Porque a gente cresce nessa sociedade que ensina a gente a ter esses pensamentos machistas, né? E, com a imaturidade, a gente abraça isso, né? A gente tem que criar essa consciência, né? Porque as mulheres, socialmente, foram ensinadas a serem rivais. Só que a gente, com essa consciência, tem que mudar esse movimento. Então, fazer alguns movimentos para que isso mude, tem que partir de cada uma de nós. E eu sei que as cinco aqui já fazem esse tipo de movimento. Então, além do grupo Mulher que Emprende, eu tenho um podcast também de mulheres inspiradoras para mulheres inspiradoras. Eu trabalho com foco em mulher empreendedora. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu tive essa consciência de que eu não estava sozinha, que tinha outras mulheres que precisavam de apoio e que, talvez, a minha história pudesse ajudá-la, fez toda a diferença, né? Como a Magá falou, quando ela empurra a amiga dela e fala vai, faz toda a diferença. Quando a gente, quando parte da gente algum movimento, faz toda a diferença. Porque a nossa consciência vai trazer consciência para outras pessoas. E isso que é interessante. Isso que é sororidade. Perfeita! Meninas, eu tenho mais uma pergunta aqui para a nossa roda de conversa, que é da Evelyn Teodoro. Ela mandou no grupo do Facebook Feminismo Negro Mulherismo. E ela diz o seguinte, acredito que a gente tem duas coisas fortes para pensar. Primeiro, o quanto boa aparência não está relacionada a nós pretos e o quanto abrir mão de privilégios é importante para que nós pretos e pretas ocupemos os nossos espaços. Como lidar com isso? Quando pessoas que têm privilégios e, obviamente, são... Eu nem uso privilégio como uma palavra para pessoas negras, negris. Porque acho que a partir do momento que a gente existe, toda a nossa história, a nossa luta, a nossa existência e resistência, privilégio nunca foi algo que tivemos. Então, quando até as pessoas falam que você tem muito privilégio que você tem em sua casa, eu falo, eu tenho uma conquista muito grande que é a minha casa, mas a partir do momento que eu saio na rua, eu sou mais uma mulher negra no mundo. E acabou o meu privilégio, entendeu? Quando a gente usa os nossos cabelos, eu, quando eu estou com o meu cabelo, de qualquer maneira que seja, ele natural ou ele com trança, com peruca, enfim, com o que seja, ninguém nunca está olhando a gente de uma maneira aceitável, né? Eu, quando fui trabalhar de trança, eu sofri assédio moral até eu sair, até eu ser demitida do trabalho. E essa questão da estética, eu acho que é uma parada muito importante e eu bato muito nessa tecla da beleza, porque eu acho que isso é uma parada também que nos foi negado durante muito tempo, né? Eu tenho umas pesquisinhas que eu faço quando eu estou na internet, se você escreve sobre beleza, se você escreve, tem uma parada que foi muito viralizada, quando você falava da trança branca, apareciam várias mulheres com tranças colocadas no lugar de beleza. E quando você escrevia trança negra, apareciam várias mulheres negras com tranças colocadas, como se aquela trança fosse a trança feia. Sempre nos é colocado, sempre nos é negado esse lugar de beleza. Tem muitas conquistas no movimento feminino feitas por nós mulheres, mas eu gostaria de saber de cada uma, qual é a conquista que mais se destaca? Acho que independência e liberdade, né? Independência fala também dessa questão financeira, obviamente que não temos equalidade, ainda os salários são muito diferentes com relação a gênero masculino-feminino, mas acho que a gente está cada vez mais independente, construindo nossos próprios negócios, ocupando cargos importantes, sendo revolução. E falo de liberdade também, porque, enfim, né? Acho que liberdade foi a grande mudança da minha vida e o que muda a vida de tantas outras mulheres negras, de se sentirem livres, se sentirem bem com elas mesmas, de se livrarem de todas essas amarras e padrões que, por tantos anos, a gente ficou presa, né? Então, essa liberdade aí é muito essencial para a gente seguir em frente e abrir caminhos, abrir portões sempre. Eu acho que essa palavra liberdade, que a Magá falou, é essencial. E com ela vem o direito ao divórcio, vem o direito ao trabalho, porque o fato de poder se divorciar significa que você está buscando a sua liberdade. O fato de você poder trabalhar, estar no mercado de trabalho, conseguir cada vez mais essa igualdade, equidade com os homens também te traz uma certa liberdade, independência. E a liberdade de ir e vir, de ser quem você é, de usar o seu corpo da forma como você gostaria sem ser julgada por isso. A gente ainda falta, né? Ainda tem um caminho muito longo para percorrer, para que isso não nos afete tanto. Mas a gente está construindo, acho que acredito que degrau por degrau, para chegar nessa liberdade de escolhas e de ir e vir. Eu acho que esses direitos legais, eles são super importantes, todos esses que vocês falaram. E também com relação a esse direito subjetivo, de começar a questionar essas normativas sociais que a gente tem. Então, eu tenho que me casar? Eu sou obrigada a me casar? Eu sou obrigada a ter um filho? Eu sou obrigada a ter só dois filhos? Eu sou obrigada a sonhar em ter uma casa, marido e um carro? Então, eu acho que é muito interessante que possa, pelo menos, ter essa discussão, inclusive até sobre a própria performance do que seria a feminilidade. Eu sou obrigada a me maquiar? Eu posso me maquiar. Mas se eu não me maquio, eu tenho que me sentir incomodada? Eu sou obrigada a ter um corpo normativo? Sou obrigada a ter um cabelo liso? Então, eu acho que a gente está no momento onde a gente está tendo todas essas discussões e a gente pode progressar muito através delas. De começar a questionar, não só sobre as nossas questões pessoais, mas também começar a questionar tudo que estiver ao redor da gente. Olha, eu vou aqui bater pau pelo direito de poder postar a foto que eu quiser, poder biscatear por aí, ser mãe solteira, independente. Sou mãe de um filho só, por opção. Só quero ter um filho. Meu filho maravilhoso. Também. Entendeu? Gosto de falar de assuntos que rodeiam o meu cotidiano. Então, essa liberdade de poder falar. Minha mãe sempre brinca que se fosse um tempo atrás, eu ia ser assim, acho que expulsa do vale ou ser enforcada na árvore. Porque eu gosto de falar as coisas, sabe? Abertamente. Então, eu vou aqui deixar a minha gratidão pela conquista de a gente poder ser biscate, independente, entendeu? Poder gozar, né, amiga? Poder gozar, falar de sexo, falar do nosso prazer negro, o nosso prazer sexual da mulher preta. É muito importante falar disso. Então, eu gosto muito dessa liberdade. Eu saio com o meu decote, com a minha perna de fora, quando eu quero fazer um show com a bunda de fora, eu boto também a bunda, não é lá aquelas coisas, aquela coisa grande, mas eu tô o quê? Satisfeita com o meu corpinho. Tá tudo certo. Viva a nossa liberdade. Viva! Isso tudo foi tão enriquecedor, gente, como é importante debater e conversar sobre esse assunto. Só assim a gente consegue evoluir como sociedade, vocês não acham? Quero agora dizer que esse papo termina aqui, mas continua lá nos grupos do Facebook, dessas administradoras maravilhosas. Então, anota os nomes aí. É Feminismo Negro, Mulherismo e Mulher que Empreende. Acessem os grupos do Facebook e entrem nessa roda de conversa com a gente. E vale lembrar que tem outros grupos super interessantes que discutem o feminismo e o empoderamento da mulher. Então, é só procurar que você vai encontrar o que mais tem a ver com o seu perfil. Ó, e fiquem ligadas que aqui no Roda de Conversa ainda vamos falar sobre empoderamento negro e orgulho LGBTQIA+. Não vai perder, hein? Até mais, gente. Um beijo.